O STJ entende que sócios da Vestruz Master foram coniventes com os atos ilícitos e devem responder pelo prejuízo superior a um bilhão de reais causados aos clientes. Eles foram condenados a pagar 100 mil reais por dano moral coletivo por crime contra a economia popular. A decisão foi da quarta turma do STJ, que seguiu o entendimento do relator do caso, ministro Luiz Felipe Salomão. Para os ministros, os sócios da empresa Vestruz Master, falida em 2005, sabiam dos riscos do negócio, mas convenciam os investidores a aplicar no ramo da criação de avestruzes, prometendo lucros superiores ao de mercado. Os empresários ainda eram coniventes com os atos ilegais praticados pela empresa e, por isso, devem responder pelos prejuízos causados, inclusive com o patrimônio pessoal. A turma condenou a empresa a pagar 100 mil reais por dano moral e coletivo. O valor deve ser corrigido monetariamente desde 2005.